Fala minha pedra, mais curiosidade sobre os veículos Renault, nesse caso aqui um bloco de um motor K7M Em PMS ele fica de 3 a 4 milímetros abaixo da linha do nível aqui do bloco Se você tem curiosidade de saber o que significa esses 4 furos aqui, são um mapa que mostra o acabamento do brunimento e do diâmetro da camisa para a fábrica em comunicação com a concessionária Então quando esse bloco é mandado para a fábrica, na linha de montagem o fabricante vai saber, o montador, que um desses cilindros aqui, se estiver mais para cima ou mais para baixo, ficou fora do padrão Então ele vai colocar um cilindro, um pistão especial com anéis especiais para compensar essa pequena diferença que ficou na hora da furação ali do bloco e do brunimento da camisa Para a comunicação da fábrica e para a venda das peças também originais genuínas Renault, tá bom? Então se essa é a sua curiosidade, fica sabendo que aqui é um mapa para saber o padrão da furação dos 4 cilindros do bloco Outra coisa, tá vendo essa bomba aqui, se você tem um Sandero ou um Logan com essa bomba aqui, essa bomba d'água com esse parafuso bem fininho aqui, para fixação daquele rolamento bolachão Essa bomba aqui é a mesma para o motor 1.616 também, certo? Geralmente colocada nos veículos Logan a partir de modelo 2011 em diante, né? 2010, 2011 em diante, tá bom? Mas deixa de ser aquela bomba d'água pequenininha com rolamento pequeno para vir uma bomba d'água maior E com rolamento maior também automático, com regulagem automática, valeu? Um abraço aí, espero que tenha contribuído Deixa o seu like, é o pequeno pagamento, a pequena contribuição para as curiosidades dos veículos Renault, Rashid e Renault em Aracaju, Sergipe Fui!